Fala fino com o Lira, fala grosso com o Pacheco e o Nicola já chegou dando a tônica do que será o seu mandato como deputado federal em Brasília. Finge que peita os outros aonde ele não tem influência nenhuma, mas aonde realmente as coisas acontecem ele fala fino, ele baixa a bola. Porque talvez os mineiros não saibam, os mineiros despolitizados que elegeram o Nicola, mas ele é um deputado e o voto dele faria diferença na eleição do Lira. O Lira que tanto quanto o Pacheco eram apoiadores do Bolsonaro que pularam do barco do Lula assim que o Bolsonaro foi derrotado nas eleições. Mas pensa que o Nicola resolveu peitar o Lira? Não, no Lira ele nem toca no assunto, ele quer falar do Pacheco. É o Pacheco que inclusive é mineiro como ele e que ao atacar, enfraquecer o Pacheco, ele enfraquece o próprio estado que o elegeu. Pois um Pacheco enfraquecido é menos recursos que ele consegue de repente manejar para o estado de Minas Gerais. Realmente é um cara que não tem compromisso com nada, um cara que demonstra a todo instante que não sabe a diferença entre ser um tiktoker e um youtuber e ser um deputado. Uma pessoa que está ali claramente para fazer como o Bolsonaro fez ao longo dos seus péssimos mandatos de deputado, que é passar o tempo todo lacrando sem compromisso nenhum de realizar nada, sem construir nada. Como ele fez como vereador, aliás, que teve dois anos e o que de concreto melhorou na vida dos belo-horizondinos? Absolutamente nada. É o mesmo blá 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 de sempre, o mesmo mimimi. Olha aqui, olha o tipo de comprometimento de imaturidade do rapaz. Diz que não vai ter paz, vai ter guerra. Como assim? Você elege um deputado para fazer guerra contra o seu próprio país? Uma coisa é ser oposição e é direito ser oposição, defender bandeiras. Outra coisa é se posicionar para sabotar o país de modo deliberado. Isso é inaceitável, isso é antidemocrático e isso demonstra o tipo de pessoa despreparada que o bolsonarismo andou colocando lá. Não só ele, esse outro de trás também. Gente que não sabe a diferença entre ser um agitador de internet e ser alguém responsável com o país. Portanto, é bem provável que como os tempos mudaram, que as pessoas vão se cansar muito logo desse mimimi eterno, essas mentiras e outras coisas. E mais, que esses caras vão parar logo, logo nas comissões de ética da Câmara e do Senado. Porque o próprio Lira deixou claro que não vai ter mais espaço para aquela baderna, para aquela aura de impunidade que acontecia durante o Bolsonaro. Então, Nicolas, você continua sendo aí o que a gente costuma falar de Nicolas Obreve. Continuar nessa pegada vai ser deputado por muito pouco tempo. E vai tarde já. E aí Obrigado.